Olá, amigos do YouTube, moças e rapazes e senhoras que acompanham trabalhos aqui pelo YouTube, né? Eu sou nas Artes Alves e hoje é dia de abajusada. Meu Deus, as pessoas devem perguntar assim, mas essa mulher só faz abajus? Gente, eu tô fazendo muitos abajus com decopagem, né? Porque as pessoas me pedem, né? Que já sabem que eu faço. Então, trazem os abajus assim, ó, como tá aqui, sem nada, né? Que eu vou fazer aqui o trabalho, né? Pra terminar. Esse abajus tem 60 anos, olha a antiguidade dele aqui, olha. Essa parte aqui eu só limpei, porque é um design bonito e ficou uma peça vintage, né? Que eu vou agora fazer o trabalho aqui pra vocês verem, né? Camaraman, produtor, maridão. Agora você vai ter que vir pra esse lado que eu tenho que mostrar aqui como foi que eu fiz pras pessoas, né? Ó, tá aqui os dedos molhados. Olha, já tá até fácil pra tirar. Já saiu foi as duas camadas. É, duas películas, né? Uma, duas. Você descarta isso aqui. Você vem com a cola. A cola, cadê a cola? Tá aqui. Então, olha, já tava secando. Você vem com a cola. Opa, não pode. Espalha bem. Bem, gente, eu vou tirar aqui que é pra facilitar mais. Não sei se vai. Ah, tem que tirar a primeira lâmpada. Não, olha, dá pra fazer assim mesmo. Vai lá. Ó, gente, o segredo aqui é espalhar bem a cola. Ó. Você espalhando bem, você vai ter uma peça assim, tipo, parecendo uma pintura. E depois você passa a cola em cima, ou cola gel, ou cola verniz acrílico à base de água, que ele vai durar bem, né? Você vem aqui, ó, com a estampa. Eu já fiz até o acabamento. Aqui na... Aqui embaixo. Nossa, tem que botar a massa pra cá um pouquinho. Que é pra poder... Ficar bem. Hoje tá um vento aqui, gente, que... Só Jesus na causa. Peraí, ainda tem que botar mais aqui pra baixo. Aham, aham. Bom, gente, aí aqui você vem com... Agora vamos ver com o plástico, né? Estica bem, né? E um plásticozinho aqui. Pra poder saírem as bolhas. Tem uma ventanhinha feia aqui. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. O vento tá brabo aqui. Aqui, gente, o saco já voou pra ali. Aqui você pode dar uma tiradinha assim. Porque tem... Tá aqui embaixo tem papel. Você tira até aqui. Não tem problema. Se faltar, você vai só completando. Entendeu? Aqui mais um pouquinho de cola. O saco voou pra longe agora, Jesus. O negócio aqui tá... Um vento feio. Aqui, ó, gente. A gente tira um pouquinho assim, porque eu vou colocar outro pedaço aqui. É tipo assim... Esse aqui depois a gente tira com cuidadinho, porque já tá feito o acabamento. Aí aqui tem um outro pedacinho pra fazer uma inteira aqui, ó. Né? Ó, vou cortar até aqui. Tirar as películas. Aqui a gente pode tirar mais um pouquinho aqui. Sem problema. Não tenha medo. Isso acontece assim. É só você tirar... Que dá tudo certo. Olha. Você vai fazer a inteira aqui. Aqui vai ficar faltando um pedaço. E depois é só ir colando e tá tudo bem. Aqui faltou um pedaço. Depois eu só tiro aqui, né? Com a lixa. Aqui mais um pouquinho. Ai, meu Deus. Cadê o papel? Jesus Maria, gente. Voou o papel aqui. Então, gente. Olha. Infelizmente aqui voou o meu papel que eu tava trabalhando. Tá por causa do vento. Não tem problema. É só você ir colocando as inteiras depois aqui. Fica tudo bem. Voou. Infelizmente o pedaço que eu ia colar voou. Acontece. O vento. Me desculpem. Mas pronto. Isso aqui depois eu termino direitinho. Né? E tá tudo bem. Não. Esse aqui não é... Ah. Não é inteira dele, não. Mas tudo bem. A gente cola aqui, ó. Faz de conta que é esse. Mas não era. Pronto. Voou pra bem longe. Com miséria. Me fez passar esse show todo aqui. Pronto. E depois eu vou fazendo mais inteirinhas por aqui. E fica como tá lá na frente. Né, camarame? Vai lá pra frente agora. Mostra. Pronto. Isso aqui é fácil de fazer. É que com o vento ficou difícil aqui. E a gente tem que rir, né? Fazer o quê? Ninguém vai se desesperar. Então ele ficou assim, gente. Aqui ele já tá com acabamento. Em cima. Aqui dos ladinhos, né? Em cima aqui. Olha. Todo acabadinho aqui. E essa parte que eu dei a dica aqui. Eu vou fazer o acabamento melhor depois, né? Porque aqui fora, hoje, ficou brabo, gente. Então. É. Agora eu venho aqui explicar pra vocês esse daqui. Camarame aqui. Que eu vou passar aqui um verniz nesse. Esse daqui é... Pronto. É uma decopagem também. Falta eu fazer acabamento aqui nas bordinhas. Mas tudo bem. Aqui. Vem aqui, Camarame. Por esse lado aqui. Pode ser. Eu já tô tão cansada que eu não consigo levantar. Então. Lá veio o pincel. Olha. Aqui eu... Eu já passei o... O... Como é que chama? O... Ah, esqueci agora. Passei a cola. Ou você pode passar também... O... A cola gel pra decopagem. Ou o verniz acrílico. A base de água. Então, faltou só essa parte aqui. Eu terminar, né? Esse aqui tá bem... Assim... Romântico, né? Rosinha. Flores. Ó. Olha só o brilho que dá, né? Faltou... Tinha faltado eu passar aqui o verniz geral. Que é pra poder passar até o paninho. E fazer as bordinhas... Embaixo. Né? Agora já tá. E, gente... Esse... Esse verniz geral que a gente passa... Temos que usarmos aqui, ó. É o diluente. Tá aqui. O diluente é esse aqui. É que eu uso o diluente celuloso. Porque se você usa o verniz geral... Você tem que... Lavar o pincel com o diluente, ó. Se não estraga, né, gente? Hoje em dia não dá pra estragar nada. Porque as coisas não são baratas, né? Gente, é uma decopagem simples. Mas que fica bonita, né? Porque eram abajus bem antigos, né? Olha. E ficaram assim. Com a decopagem. Né? Isso aqui é um estilo bem românticozinho. Assim, rosinha. Aqui era preto. Essa parte de baixo era de cor preta. E eu fiz rosinha. Lixei. Passei o branco. E depois passei a rosinha. E esse daqui... Eu... Eu... Fiz essa decopagem tema Paris, né? A qual... Pronto. Ficou assim, estilo vintage, né? Que esse abajur... A senhora que pediu pra eu fazer... Falou que tem 60 anos. De família. Passou pra outro, outro, outro. Só que ele... Ele era assim, simples. Era branco. Aqui era tudo branco. E só tinha essa parte assim, dourada, bonita, né? E aí eu fiz a decopagem tema Paris, que ela escolheu, né? Eu tenho várias estampas. Faço a mão livre também, mas como... A mão livre sai um pouco mais cara, né, gente? Porque é um trabalho que você... É tipo... Tem que pintar e gasta tinta, isso e aquilo. Então, a decopagem sempre eu compro cada guardanapo desse por 70 cêntimos. Equivalente a dois reais e pouco por aí, né? Então, gente... Foi o que eu tive pra hoje. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem. Deem o like. Curtam. Se inscrevam no canal, né? Pra me ajudar. Aperte o sininho. E olha... Eu espero... Vocês... No próximo vídeo. Beijos. E aqui, finalizando... Todo tom em cima dos meus abajus. Abajus. Faltou acabamento só aqui em cima, né? Pronto. Nas bordinhas. Mas depois a gente faz. Esse aqui já tá com todo acabamento, né? E é isso, gente. Zéfininho. Pronto. Pronto. Pronto.